E os transportadores da Junta reportam prejuízos com o encerramento da fronteira de Ressane Garcia. Os operadores dizem que estão a ser alvo de ataques nas estradas. Em este estado em que ficou um transporte de passageiros da Rota Maputo-Jonesburg, vidro quebrado ao longo da Estrada Nacional nº 4, quando tentava chegar à vizinha África do Sul, Tem um carro nosso que saiu às três na fronteira, ele partiu a vidro lá, acho que aqui no Maquinac. Sim, só conhece a informação, mas ainda não falou como turista. Eu acabo de chegar daqui e conhece a informação que o nosso carro partiu a vidro nessa estrada, no nº 4. Com o anúncio oficial do encerramento da fronteira de Ressane Garcia, do lado sul-africano, O terminal da Junta na cidade do Maputo estava às moscas nesta terça-feira. Nada de movimento de passageiros e carros a entrar e a sair do terminal. Agora, a partir das 8h até as 16h, estamos parados. Depois das 16h, se apareceram passageiros, 5, 8 ou 10h, não estamos a ir. A fronteira estava fechada, o estrada não podíamos andar, mas estamos aqui todos os dias a garantir o nosso trabalho. Maputo Durban é a única via segura, mas com algumas limitações. Pode não encher o carro, mas um apanha seis, sete, oito pessoas, nem arranca a ir para lá. Os transportadores defendem uma solução imediata da atenção pós-eleitoral.